Anísia, agora eu queria saber um pouquinho, você até já comentou um pouquinho sobre a Maria Clara, mas como foi a infância dela? Eu sei que eu já vi fotos dela da primeira Eucaristia, eu sei que ela participava da cruzada eucarística, mas você podia contar um pouquinho como foi a infância dela? E depois, até na adolescência, ela começou a passar por várias mudanças também, né? Como que foi, assim, esse processo pra você? Olha só, a Maria Clara sempre foi muito sensível, entendeu? Tem fotos, assim, de flores, ela era ótima fotógrafa, então era menininha, ela gostava de pegar aquelas minhas máquinas digitais e fotografava, então ela era muito mimosa, muito calma, me ajudava muito, assim, em relação ao Matheus, ao pai dela, e muito carinhosa, tanto comigo, como pai, com irmão, tinha muito, era muito alegre, era tímida com o pessoal de fora, mas em casa ela cantava, ela tinha uma voz lindíssima, e ela comunicava, muito estudiosa, sempre foi, ela sempre foi, assim, de, ela mesmo ter iniciativa, ela que fazia os trabalhos, ela que fazia, ah, mas eu quero isso, então, mas muito sentida, toda, assim, uma coisinha que ela falava, chegou até, eu procurei algum psicólogo, olha, falei assim, gente, o que aconteceu? Aí, ela tinha alta, porque ela era muito, assim, segura, ela falava, e depois que o Marcelo adoeceu, e depois ele foi, ficou direto mesmo, que ele ficava viajando, mas depois ficou direto no, em São Gonçalo, então, é, ela sentia, todos os dois sentiam muita falta dele, tudo, e depois, infelizmente, o inimigo, ele destruiu as famílias, né, eu acabei separando mesmo, ele ficou por lá, então, é, ela, ela tinha a madrinha de batismo dela, os padrinhos dela lá, e, e aí, eu falava assim, agora, vai lá ver seu pai, tudo, a gente, então, é, foi, eles iam os dois, e depois ela foi sozinha, e, é, então, nessa ida sozinha, é, deu muita, assim, muita tristeza nela, porque ela era toda sentida, não estava acostumada, assim, andar muito de ônibus, que é, lá é tudo ônibus, então, ela, é, eu, grande, e, aí, ela ligou, ligou pra mim, eu conversei com ela, tentei acalmar, mas ela estava muito triste, aí, era pra ficar mais tempo, ela voltou, isso, em 2015, eu acredito, Carol, que ela já começou, é, essa tristeza nesse ano aí, entendeu, em 2015, 15, 15, ela já, como ela voltou muito triste, ela, em 15, ela tinha uns 13 anos, 12 para 13 anos, né, entendeu, ela voltou... É, justamente, né, a transição da infância para a adolescência, né, que ela também foi pra escola pública, então, você comentou uma vez comigo, que ela tinha contato com professores militantes, né, com ideologias diferentes, né, o feminismo, ideologia de gênero, que falam tanto isso à noite, né, e porque a gente tem que, tanto nós, enquanto família, nós, enquanto, assim, membros da sociedade, a gente tem que lutar com unhas e dentes contra, né, essas ideologias, e sempre tá, assim, muito próximo do que é ensinado e do que é falado pelos professores, né, Anísia, porque sobre essa questão tá... Carol, eu, desculpa, tô te cortando, né, é, você, eu tô, esse ano, no município, com ciências, você precisa de ver outros livros, outros livros, e a Maria Clara não é aquela aluna que, é, que lia só, ela lia o rodapé, ela lia os comentários, ela lia, mas, assim, tudo que, é, ela aprofundava no assunto, então, é o que que ela aconteceu, ela, ela, olha, traumatizou com, é, lá, com o pai, assim, tadinho, por causa, eu vou falar mesmo, é, ele não tinha muita saúde, não tinha, não tinha nenhum jeito, eu, sem eu lá, eu tentei ligar, depois, entendeu, ele, não, tá muito no telefone, chega, então, aquela, isso foi, ela repetia, falou muito sentido, e depois, eu tentei ainda voltar, falei assim, vamos voltar, vamos lá, aí, sempre foi muito difícil, isso, então, eu, uma das causas, entendeu, era a família que separa a gente, olha, olha os filhos, porque isso, entendeu, quando Deus une, ninguém pode separar, só Deus, entendeu, então, aí ela mesmo falou, ah, mãe, não, ela sentiu, sentiu, que ela, a separação, né, o Matheus, a separação, sentiu muito, depois, eu também, é, fiquei com muito, a gente, poxa, a gente, poxa, o dia, já, tava, mais de 15, quase 15 anos, casar, mas, o que que acontece, é, foi uma tristeza muito grande, e, ela começou, ela, começou a relembrar coisas, e, depois, ela, ela, essa, ideias, também, é, marxista, ela, muito caridosa, que isso, também, assim, a família é assim, entendeu, mas, ela, se assim, micro, mas, ela, ela, pegou, toda, então, ela falou, poxa, é pra ajudar o próximo, ah, não pode, olha, mãe, olha os bens, não são bem, a, a renda não é bem distribuída. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus